Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, quinto ano. Tudo bem? Hoje a nossa disciplina é de ciências, conteúdo, propriedades gerais da matéria. Propriedades gerais da matéria são aquelas características que toda matéria apresenta, independentemente do seu estado físico, que são sólido, líquido ou gasoso. Impenetribilidade. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Exemplo, duas pessoas não sentam em uma cadeira ao mesmo tempo. Tem que ser uma pessoa de cada vez. Divisibilidade. Propriedade que a matéria tem de reduzir-se em partículas extremamente pequenas. Exemplo, se martelarmos um tijolo, a matéria desse objeto se divide em pequenas partículas, mas elas não são destruídas. O minúsculo pedacinho de tijolo tem a mesma constituição que o tijolo inteiro. Essa é uma outra propriedade da matéria. Ela pode ser dividida sem alterar sua constituição. Compressibilidade e elasticidade. A matéria tem volume reduzido quando submetida a determinada pressão, isto é, possui compressibilidade. Quanto à elasticidade, a matéria tem de retornar o seu volume inicial após cessar a força que causa a compreensão, a matéria tem seu volume reduzido quando submetida a pressão. Essa propriedade pode ser observada quando puxamos o êmbolo de uma seringa de injeção, tampamos a entrada e empurramos o êmbolo. Os gases do ar que estão na seringa são comprimidos e, quando soltamos o êmbolo, volta a ocupar o espaço do êmbolo, ou seja, os gases têm elasticidade e compressibilidade. Depende do tipo de matéria, a compreensão pode ser maior ou menor. Os gases são facilmente comprimidos, os líquidos são comprimidos até certo ponto e os sólidos são poucos comprimidos. Propriedade específica da matéria. São características próprias de cada matéria. ou seja, essas propriedades ocorrem em determinadas substâncias, mas não são observadas em outras. Propriedade organolépticas. São as que impressionam ao nosso sentido, como a cor, a textura, o brilho, o sabor e o ordem. Essas propriedades que podem ser percebidas pelos nossos órgãos do sentido. Aí nós temos exemplos dos forros de artifícios. Propriedade física. São as que estão relacionadas com quaisquer fenômenos físicos. Pontos de fusão, de ebulição e de liquefação e densidade. Aí nós temos aí o exemplo da ebulição. Ebulição são ação e efeito de ferver. Modificação que consiste na passagem de um líquido em vapor, seguida pela formação de pequenas bolas. Quer dizer, fervura, né? Propriedades químicas. São as responsáveis pelo tipo de transformação que cada substância é capaz de sofrer. Força da gravidade. Quando um objeto cai espontaneamente ou quando deixamos cair, ele segue a mesma direção de todos os outros, o chão. Isso ocorre em razão de uma força de atração existente no planeta Terra, chamada de força de gravidade. Essa força é responsável por todas as coisas estarem na superfície, inclusive nós. Caso essa força não existisse, seria impossível viver na Terra, pois todos os objetos e seres vivos estariam soltos no espaço. A força da gravidade também atrai a Lua, por isso ela gira em torno da Terra. Essa força da atração entre a Terra e a Lua faz a água do mar se movimentarem, dando origem às marés. Ela é responsável por realizar duas marés por dia, maré baixa e maré alta. Nosso planeta localiza-se abaixo da Lua, enquanto a gravidade lunar puxa os oceanos, permitindo que os litorais fiquem ora cobertos de água, ora secos. Você já deve ter observado a Lua encantando nossas noites. Ela é atraída pela força de gravidade do nosso planeta, mas não atinge a superfície terrestre, pois, de alguma forma, ela também atrai nosso planeta. Essa força invisível, que atrai todos os corpos para a sua superfície, foi descoberta por volta de 1660 pelo cientista inglês Isaac Newton. Como podemos observar a gravidade? Numa partida de basquete, você vê que os jogadores saltam e descem logo depois. Do mesmo modo, eles usam a força para lançar a bola no cesto. Tantos os outros jogadores quanto a bola são atraídos para o chão. Essa atração natural é a força da gravidade. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Até a nossa próxima aula. As páginas do nosso livro, do conteúdo, é da página 83, 84, 85. As atividades, é da página 86, 87. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima aula. Tchau. Tchau.